Bem vindos alunos aqui a mais um vídeo no canal aí Ed nesse vídeo vou demonstrar como você vai configurar um gateway Linux na sua rede ou seja você vai poder tirar aquele equipamentozinho de plástico né ele roterzinho de plástico sua rede e colocar um computador pode ser um core 2 do mesmo simples cara muito melhor do que esses equipamentos de plástico e né transformar por exemplo esse gate aí um poderoso firewall né ou até mesmo uma máquina que redireciona faz sua proteção da tua rede e redirecionar alguns tipos de protocolo para algumas máquinas específicas dentro da sua rede como um site web né banco de dados não tá um site web ou algum outro serviço geralmente é um site web né um http ok vamos a uma vinheta e aí eu já começo a explicar antes de iniciar inscreva-se em nosso canal ative o sininho curta e compartilhe este vídeo legal né tranquilo olha só é sempre valorizando o profissional que tá aqui coloca esse vídeo aqui lá no grupo lá do WhatsApp onde você está tá olha só que interessante esse material que ele é de graça está na descrição do vídeo beleza e eu já vou demonstrar para vocês como chegar lá vocês vão até o capítulo de serviço de internet com gateway linux tá bom nesse tópico nesse tópico então eu tenho que todo o conteúdo tá aqui nesse link o que nós vamos fazer nós vamos fazer o seguinte deixa eu copiar isso aqui para ampliar isso aqui melhor explicar aqui vamos utilizar a ferramenta de desenho aqui vamos expandir isto olha beleza já tá bem maior nós vamos simular a rede tá nós vamos simular a rede porque temos que simular a rede bom você pode ter computadores aí conseguir dois três computadores aí fazer uma rede legal aí tá física mas nós vamos simular por virtual box você vai tentar uma máquina que nós vamos chamar de gueto em todo nosso nossa explicação ela tem duas interfaces de rede tá duas interfaces de rede uma ligada em uma rede mais abrangente que pode ser a one ou pode ser uma prestadora de serviço ou pode ser a rede do seu condomínio e uma rede interna é que aonde você vai colocar os seus computadores que vai simular a lã da sua empresa muito simples e vamos colocar apenas uma única máquina nessa lã além do gueto e naturalmente uma única máquina cliente na nossa lã para simular um cliente então esse cliente tem que ter por exemplo acesso à internet que a internet está ligada nesse router aqui aqui eu tenho a internet ligado no conto então é natural né que o meu router físico eu consiga chegar até a internet passando por ali porque que estamos tendo que simular bom porque né vamos fazer com virtualização mas você pode fazer com máquinas reais aí tá aqui eu vou colocar uma tal de ip tables nessa máquina nós vamos colocar ip tables vamos começar a falar de ip tables e p tables é um conteúdo muito importante para vocês terem uma noção do ip tables então vamos vamos compreender aqui porque o gueto é importante tanto falando aqui de linux 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 capítulo 12 gueto que é onde nós estamos hoje logo em seguida eu vou colocar ips tables e firewall com linux e linux da únicagun教 um ano agora eu vou dar uma mega aula de ip tables e firewall e parcóло de Bryce já na verdade aoles Christian ela está gravada ai no youtube também já pode assistir ela e depois a aula de dhcp que também já tá gravada no youtube e eu também tenho DNS que está gravado no youtube então essa aula de gateway é importante para poder fazer as demais hoje eu vou falar um básico de IP tables porque você tem um outro vídeo que vai muito além muito profundo na teoria de IP tables já está aí no YouTube, no canal ok, então eu vou colocar o IP tables aqui que o IP tables vai garantir que a comunicação da sua LAN que chegue nessa interface de rede venha para essa interface de rede IP tables que vai fazer isso então vamos também colocar IP tables hoje na aula nós vamos também colocar como você inicializa as regras IP tables no seu computador ok, beleza, vamos lá então vamos precisar aqui dessas duas máquinas virtuais legal, vamos para a prática então primeira coisa na verdade se você quiser todo o material meu eu estou me baseando no Debian aqui tem os links está vendo aqui, links em sumário você tem o link dos VirtualBox, CD de instalação, caso você queira fazer a sua própria instalação mas utilize a nossa versão do Debian porque essa nossa versão do Debian já está batendo todo com material pode ser que no futuro o Debian mude algum arquivo então tem esse problema também então nós tivemos que pegar e aqui nós temos as máquinas virtuais com os sistemas operacionais já instalados pronto para rodar e eu vou partir desses caras aqui eu já vou pegar uma máquina virtual para fazer a prática aqui você tem como você faz a instalação e configuração no capítulo 1 ok mas você vai naturalmente para o capítulo 12 vai atuar com o capítulo 12 hoje ok, vamos lá vou vir aqui vou importar uma máquina virtual e a primeira máquina virtual eu vou chamar ela de eu vou chamar ela aqui de vou pegar uma máquina 64 bits vou chamar ela de Gateway essa máquina aqui Gateway bem eu vou importar ela haha, frio meu garoto a senha é 123456, tá? se você olhar na descrição da própria máquina virtual eu já ponho a usuária de senha, tá? ó, usuário 23456 legal, aqui está o Gateway já tá? então a primeira coisa que vocês vão fazer é vir selecionar o Gateway e clicar em configurações opa clicar em configurações e vem aqui em network vocês vão colocar a primeira interface no modo Bridge Adapter como está aqui a segunda interface de rede você vai colocar ela na rede interna o que é saudável você fazer você clica aqui randomicamente aqui tá? pra ele ir gerando o McAddis aqui pra poder não correr o risco de ter McAddis duplicado isso é importante tá? ok tranquilo agora eu acabei de criar uma máquina virtual como interface de rede modo Bridge Adapter pra rede mais abrangente e pra internar o network pra minha rede né? específica beleza eu já tenho um gateway eu já poderia trabalhar mas já vamos criar também o cliente já vamos sair né? deste ponto com as duas máquinas já carregadas outras 64 bits vou chamar isso aqui de cliente ok vamos importar é free meu garoto exatamente tem que ter cara o processo educacional tem que ter uma dose de humor porque senão é muito difícil legal aqui deixa eu ter com as duas máquinas na máquina cliente eu seleciono o cliente seleciono o settings eu vim aqui em network e coloco ela em modo interno tá? e pra garantir clico aqui randomicamente pra não ter macadros duplicado beleza é muito difícil ter o macadros duplicado agora tranquilo vou iniciar o gateway vou começar a fazer a configuração do gateway primeiro você numa rede de computadores você faz a configuração do que? dos serviços a máquina tá iniciada então beleza primeiro então vamos fazer a configuração do serviço depois vamos fazer a configuração dos clientes tá aqui peraí deixa eu mudar aqui o modo de visualização modo de escala que aí eu consigo aumentar a fonte pra vocês aí aí a fonte vai ficando maior legal beleza o usuário 126456 está ali no documento né essa informação pra vocês tá? bom primeira coisa que você vai fazer é colocar esta máquina na rede mas pra você colocar ela na rede você tem que saber os nomes das interfaces de rede e se o bridge adapter conseguiu alcançar né a sua rede mais abrangente que no caso seria uma WAN e nesse exemplo seria a rede da sua casa tudo bem então IP address veja só eu consegui ter na interface ENP0S3 o endereço 192.168.0.11 ou seja eu estou na minha LAN legal show de bola tá que vai fazer o papel da WAN a minha LAN na minha casa faz o papel da WAN porque é uma rede mais abrangente pegou legal na sua casa pode ser outro diferente tá esse IP então na sua casa pode ser diferente porque na sua casa depende do seu router dos seus equipamentos agora a interface ENP0S8 que está ligada na rede interna não obteve IP naturalmente né porque não tem configuração lembrando que várias distribuições de Linux esses nomes podem mudar por exemplo no Debian no passado era ETH0 ETH1 ETH2 né e aonde que vem a teoria pra isso a teoria pra isso vem do capítulo de entrada e saída do livro do Tânibor de sistemas operacionais modernos mais ou menos ali depois de um oitavo um oitavo do texto do capítulo vai estar falando ali sobre sobre a nomeação uniformes de dispositivos de entrada e saída então vamos fazer a configuração dessa segunda interface de rede que está na nossa rede interna olha só eu ministro uma aula de DHCP tá aí nos vídeos aí do meu canal tá DHCP tá no material texto aqui né que eu vou lhes passar também que tá na descrição na verdade pelo material texto você vai chegar em todos os meus vídeos na sequência correta tá e lá eu falo olha o gateway no caso teu holder ele tem IP fixo na interface interna tá então vamos colocar um IP fixo aqui nesta máquina sudo nano ETC opa teclado ETC Network Network Interfaces beleza usuário 2556 cheguei no arquivo de né configuração das interfaces de rede a INP0S3 é a minha primeira interface de rede do adaptador que tá ligado no modo bridge a minha segunda interface de rede é a INP0S8 que tá ligado na rede interna conforme nós fizemos agora em a pouco então vamos lá auto ENP0S8 tô ligando a interface de rede lembrando que eu também tenho uma sequência de vídeos que eu detono essa questão de interface de rede de configuração tá tá aí no material também e face ENP0S8 Inet Static opa muitos alunos eles eles erram aqui tá eles colocam Inet DHCP e aí continuam pegando tá é static tá address 192 168 201 eu vou utilizar então o network 192 168 200 0 tá o network é esse eu também tenho um curso de rede que você pode ver como calcular esses endereços tá network 192 168 200 0 esse é meu network aqui ele é o endereço da interface de rede na network agora eu coloco broadcast você pode pôr a ordem que você quiser tá gente broadcast 192 168 8 200 255 agora vamos colocar o netmask 255 255 255 0 só isso eu só preciso do endereço da minha interface de rede do network broadcast e o netmask então pra essa interface de rede então ficar devidamente configurada ctrl x y ok clear faço essa primeira configuração então da interface de rede beleza próximo passo nós vamos habilitar o serviço de redirecionamento de pacotes entre as minhas interfaces de rede como sudo nano etc opa teclado cctl .conf tá neste arquivo conf você vai remover você vai remover este comentário aqui habilitando esse parâmetro no mundo linux é muito 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 comum tá é muito muito comum que que é os arquivos de configuração tem todos os parâmetros possíveis tem a descrição deles em cima só que todos os parâmetros estão comentados aí você tira do comentário o parâmetro que você quer você não apaga essa linha se um dia você quiser fazer isso você comenta a linha tá é muito comum e outra coisa no mundo linux o comentário pode ser joguinho da velha pode também pode ser ponto e vírgula por exemplo os arquivos de configuração do dns no binding 9 é ponto e vírgula tá então pode ser outro carácter que é o comentário tá tranquilo você tem que estar atento aí você habilitando essa opção então os pacotes serem né como pode ser passar por este router de uma interface para outra você já está habilitando a possibilidade desta máquina ser o gateway tá legal mas ainda os pacotes não sabem o que fazer eles não vão passar de uma interface para outra nós também temos a questão do IP tables na brincadeira nosso próximo passo colocar a IP tables para funcionar então vamos colocar regras IP tables sub IP tables traço L maiúsculo você vai ver que a regra padrão é aceitar tudo veja minha aula de IP tables você vai ver lógico depois de de gator você vai ver que eu até falo um pouco eu reclamo um pouco sobre aceitar tudo é um problema é um problema tá tranquilo mas dá uma olhadinha lá inclusive ensina a fechar mais essas portas aí tá ok aqui e aí